O Nietzsche diz numa palavra, é uma imagem investida. É aqui que está o problema. Por isso que nós invocamos ou provocamos as ciências, teorias e práticas psis a se atentarem para essa imagem investida. Porque acontece onde isso? Começa a acontecer nessa primeira captura. Quando a gente se confunde ou se reduz a esse acontecido em nós, é nesse momento mesmo que a gente busca o quê? A gente separado do que pode, não podendo digerir isso que nos aconteceu, nem mesmo vomitar, nem mesmo isolar, isso vai ficar regurgitando em nós. Eis a matéria, eis a miséria afetiva, eis todo o combustível para a segunda captura. O combustível das paixões tristes, dos ressentimentos, dos atolamentos. O que é uma intoxicação vivida dessa maneira? É uma fixação. É uma marca. É um estado que pretende ser uma substância, porque não consegue ver mais a sua limitação. se enfiou nesse buraco, está ali limitado, e tenta ver o todo, mas não consegue. Só vê de modo parcial. Se acha uma substância, mas na verdade é um estado capturado. E deseja através dessa suposta substância, que seria a sua alma, seu desejo integral, é o desejo parcializado. É uma paixão. Uma paixão triste. Que funda em nós, um buraco, uma carência, uma falta. Lembrem, eu dizia que toda falta é social, é produção de uma máquina social e política. Mas aqui eu estou focando naquilo que nos acontece. No elemento micro. O poder não está em nenhum lugar. O poder não é propriedade ou atributo de alguém ou de um posto ou de uma classe. O poder é difuso e ele se exerce. De que maneira? Ele não se exerceria se ele não se relacionasse com forças. Porque o que ele vai fazer com aquilo que não tem força? Não interessa para o poder. Para o poder, só interessa a força. E para que ele se relacione com força, ele precisa de uma cumplicidade dessa força. Então, o poder se exerce através do nosso ressentimento. O poder se exerce através das nossas intoxicações. Então, de que maneira aqui? Bom, se eu estou separado do que eu posso por alguma coisa que me intoxicou, que eu não posso nem vomitar, nem digerir, nem isolar, como é que eu vou suportar viver sem buscar a causa dessa minha tristeza, a causa dessa minha dor. Mas eu, separado do que eu posso, portanto, também da minha potência de pensar, não tenho pensamento para entender a causa real. O que me resta? Me resta a imagem, a imaginação. Então, Obrigado.